40 pessoas foram parar na delegacia hoje depois de serem flagradas no telemarketing do crime. Um escritório que funcionava a todo vapor em Bangu, na Zona Oeste, para aplicar golpes do empréstimo consignado. Veja agora na reportagem de Salutiel, Filó. No momento em que os agentes chegaram, o esquema funcionava a todo vapor. 40 pessoas foram pegas em flagrante no telemarketing do crime. Entre elas, Rafael Rezende de Almeida, apontado como dono de um dos estabelecimentos. Para serem conduzidos à delegacia, foi necessário um ônibus. De acordo com a Polícia Civil, os alvos do esquema eram, em sua maioria, aposentados e pensionistas do NSS, que autorizavam empréstimos bancários acreditando estarem adquirindo um cartão de descontos. Segundo as investigações, tudo acontecia em salas comerciais que ficam neste prédio, na rua Silva Cardoso, região central de Bangu. Daqui, os golpistas faziam contato telefônico com as vítimas, que ao atenderem as ligações, tinham todos os seus dados levantados por um sofisticado programa de computador. Os criminosos conseguiam saber até a quantia exata de empréstimo bancário que a pessoa tinha direito. Assim, o bando dava sequência à palcatrua e chegava a enviar um representante na casa da vítima para tirar foto para o cadastro. Era aí que o grupo conseguiu o reconhecimento facial do aposentado para criar a conta bancária, para onde o dinheiro seria enviado. Quem conseguia dar mais golpes entrava para o ranking, anotado neste quadro. A Polícia Civil ainda está levantando o número de vítimas e o montante em dinheiro faturado com os empréstimos. Os indiciados vão responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Rapaz, rapaz, não deixem em paz os nossos velhinhos, idosos, velhinhas, titio a titia, que é o pessoal que é alvo desse golpe, consignado. Pode ser para servidor público, pode, pode ser. Mas quem está sempre na necessidade, muitas vezes sustentando família, neto e tudo mais, é o aposentado, é a pensionista, que sofre uma barbaridade no dia a dia. Com esses golpes, então, dá pena, viu?